Olha, a gente tem comentado aqui na Jovem Pan News sobre toda essa situação envolvendo o juiz federal Eduardo Apio, que assumiu os processos da Lava Jato. Na semana passada, o desembargador Marcelo Malusselli, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, decidiu acolher um pedido do Ministério Público Federal contra Rodrigo Tacla Duran e determinou a prisão do advogado, contrariando, portanto, a decisão de liberdade proferida por Apio. E essa história ganhou um novo capítulo. O advogado João Eduardo Barreto Malusselli, que é filho do desembargador Malusselli, registrou um boletim de ocorrência em que afirma ter recebido uma ligação em tom de ameaça. No documento, obtido com exclusividade pela Jovem Pan Nacional, ele relata que uma pessoa identificada como Fernando Pinheiro Gonçalves, do setor de saúde da Justiça Federal, iniciou a chamada dizendo estar à procura do desembargador para tratar de coisas antigas, supostamente relacionadas a créditos de imposto de renda. Ao explicar que o telefone não pertencia a seu pai, o homem começou a fazer questionamentos, mostrando que tinha vários dados pessoais deles, dos dois, de pai e filho. No final da conversa, o suposto agente de saúde da Justiça Federal disse o seguinte, abre aspas, E o senhor, tem certeza de que não tem aprontado nada? Fecha aspas. João Eduardo Malusselli relata no BO que o Tom foi ameaçador e que, em seguida, o interlocutor desligou. A chamada foi feita de um número sem identificador, mas foi gravada por João Eduardo, que também cedeu a conversa de pouco mais de três minutos. Vamos ouvir ali um trechinho da ligação. Pro doutor Marcelo Malusselli, em relação aos distratos aqui do imposto de renda referente aos filhos, é uma coisa do passado, é um revido do passado, que ele tem um crédito que pode abater no imposto de renda, pode computar em favor. Hum, entendi, mas olha, me desculpe. Me desculpe, o senhor está ligando sem ID do chamador, eu não faço ideia quem seja. Ah, mas o senhor, o senhor, tudo bem, mas conta o senhor aqui como sendo um dos filhos e conta aqui o seu número, então nós estamos ligando pra isso. Hum, mas assim, eu não, essa história está bem estranha, viu, me desculpe com todo respeito, mas, se o Marcelo... Como é que eu teria o seu telefone, se o senhor fizer, eu ligo diretamente pro seu pai, não tem problema nem. Então, então acho melhor o senhor fazer isso, né? Então, eu faço isso, eu ligo diretamente pro seu pai e faço isso, eu não queria incomodar, que aqui consta o seu número, o seu nome, o seu CPF e a questão de revivo do passado de despesas médicas. A ideia era não incomodar. Qual é o nome do senhor mesmo? Fernando Pinheiro Gonçalves, né? Isso. Ah, tá. Pode chamar aqui no setor de saúde, nós estamos aqui. Setor de saúde. Setor de saúde, Fernando Pinheiro Gonçalves. Tem certeza que esse é o nome do senhor? Tem certeza do senhor. E o senhor tem certeza que não tem aprontado nada? Ah, agora tá certinho. Aprontado? Olha, o advogado João Eduardo Barreto Maluceli namora a filha do senador Sérgio Moro e integra o escritório de advocacia da família. Essa relação tem sido explorada por rivais de Moro. Em outro trecho, o advogado muta a ligação e diz, olha, é o Apio, afirmando que quem está no outro lado da linha é o atual juiz responsável pelos processos da Lava Jato. Vamos ouvir um trecho. A produção do RIC Notícias Opinião procurou assessoria de imprensa do juiz Eduardo Apio para comentar a acusação de que ele estaria ameaçando o filho do desembargador Maluceli, mas até o momento nós não obtivemos retorno, é uma história que beira ali o inacreditável, né? Vamos ver o que vai responder o próprio novo juiz da Lava Jato, mas se confirmar essa suspeita, é inacreditável história que o juiz federal ligue para alguém e faça esse tipo de coisa. Vamos acompanhar de perto, até agora não respondeu ainda as nossas indagações, para entender melhor o que acontece. É importante dizer que a Lindor, que a gente estava falando na pauta passada, também deu uma decisão sobre isso, né? E suspendeu tanto o juiz de primeiro grau aqui, o Eduardo Apio, como o TRF4. Então, tanto os desembargadores de segunda instância da justiça federal, como o juiz de piso não vão mais poder tomar decisões em relação a esse caso do TAC Ladorã. Só quem vai cuidar desse caso, a partir de agora, é a Suprema Corte, conforme decisão lá do Lewandowski, né? Que estava saindo de... eu ia falar de ferro, saindo para se aposentar e nos últimos momentos ali tomou essa decisão e fez tudo subir para lá. Vamos acompanhar para ver como é que essa história vai terminar. A gente vai atualizando, é claro, aqui na Jovem Pan News, esse caso.